E Itajaí já respira amarejada. Até a próxima terça-feira, o público pode aproveitar comida, muita música e apresentações culturais. E a gente vai ao vivo agora até a Vila da Regata, onde acontece a festa. A repórter Juliana Sene está por lá e vai trazer pra gente mais informações sobre a festa, que fim de semana é o melhor momento pra curtir, né Juliana? Boa tarde. Olá Bruna, boa tarde a todos. Isso mesmo, né? Mais uma atração pra quem está passando aqui pela região, principalmente os turistas que querem conhecer um pouco dessa nossa gastronomia. A amarejada, ela completa 30 anos, ela passou por uma reformulação, ela não é mais a festa náutica, nem a soriana portuguesa, ela é a festa peixeira e a repórter Ana Maicotti foi conferir como foi esse primeiro dia de festa. Eu passei por aqui e vi muita gente chegando no centro de eventos. Vamos conferir a reportagem. Já são 30 anos de marejada. Antes a festa era conhecida como o maior evento português e do pescado do Brasil, que valorizava acima de tudo a cultura açoriana. Hoje o foco por aqui é valorizar o que é local, por isso no palco tem banda da cidade. Na culinária o prato principal, é claro, é a sardinha na brasa. É ela pra comer sardinha. Vinha em busca da sardinha, é famosa ela, né? Nesse ano foram montados dois pavilhões na marejada. O primeiro com restaurantes que servem só frutos do mar. Essa turista paraguaia me conta que adorou o espetinho com peixe e quer voltar mais vezes à festa. Muito lindo, tudo muito lindo, um ambiente muito lindo. No segundo pavilhão tem batata frita, pizza, hambúrguer e mais música. Nesse ano a marejada está menor. Termina no dia 15 de novembro. É mais insulto devido à economia do município, com certeza. A gente trabalhou mais com a gastronomia, a nossa cultura, a nossa música. Essa é uma festa especialmente para a população de Itajaí, com resgate sempre da sua cultura. No Centro Eventos Paralelo à Marejada acontece a Expo Itajaí, feira multissetorial, com os mais diferentes produtos à venda. E não acaba por aí, não. A partir de sexta-feira, lá dentro do Centro Eventos vai começar a 23ª edição da Festa Açor. Esse ano ela acontece junto com a Marejada. É uma festa que é organizada por 21 prefeituras aqui de Santa Catarina, de cidades que foram colonizadas por açorianos. Vão ter apresentações artísticas e estandes das cidades que participam da Açor. A Marejada abre na sexta-feira, às 6 horas da tarde, e a partir de sábado, às 11 da manhã. A entrada é de graça. É importante dizer, né, essa questão do horário, Graciliano e Bruna, porque já teve turista que chegou aqui ontem, né, encontrou aí os portões fechados, veio para almoçar, e até ontem, até hoje, na verdade, a Marejada, nesse período que a gente está agora, do meio-dia, está assim, ó, vazia, não tem funcionários, tem só o pessoal da organização montando estandes, enfim. A festa hoje, ela começa às 6 da tarde, como a Ana Maicotti falou, a nossa repórter, mas a partir de amanhã, sábado, é possível, sim, vir almoçar aqui, quem sabe, uma sardinha na brasa, né. E aqui ao meu lado está a secretária de turismo de Itajaí, a Valdete Campos. Valdete, fala para a gente sobre as atrações desse fim de semana, vai ter um desfile, né, no sábado, a partir das 10 horas da manhã, na Rua Estilo Luz, mas também vai ter uma regata, para a gente poder também ter um pouquinho de esporte durante esse evento, né. Então, a regata vai sair de Florianópolis amanhã de manhã e chega aqui em Itajaí às 18 horas, na qual vai ter uma confraternização. E junto com essa regata, também vai ter a regata da Anne, aqui ao lado, da Beira Rio, com uma outra regata local também, sendo no final, toda a contemplação vai ser aqui na Marejada. E dizer que também vai ter um festival de capoeira, sábado também, a partir das 8 da manhã às 8 da noite, é um diferencial também, esse ano eles vão fazer batismo, enfim, capoeira é uma atração sempre presente na Marejada. E dizer, não esquecer, que o evento nosso, sábado, domingo, segunda e terça, ele abre às 11 horas da manhã. A gente aproveitou o feriadão para trabalhar nesse sentido. Com relação à regata, porque muita gente gosta de ver, né, ali aquela competição, você comentou a da Anne, mas não falou do horário. Essa que vai ter aqui na Bahia Afonso e Vipel, né, bem aqui pertinho do Centro Eventos, ela tem o horário já definido, como é que vai ser? Ela começa às 13 horas e termina também às 18 horas, e aí no final eles se confraternizam aqui na secretaria, aqui na Marejada. É importante dizer, né, Valdete, a gente estava comentando que nesse tempo de crise, muitas pessoas especularam se ia ter Marejada ou não, mas a Prefeitura bateu o pé e resolveu fazer, né? Por que que vocês tomaram essa decisão? É, eu digo que é o prefeito realmente que quis, 100% o prefeito Jandir Bellini que quis fazer o evento, até porque já não houve a festa do Colono, e ele queria fazer essa Marejada, a última Marejada, para o município de Itajaí mesmo, para a população. A gente espera o pessoal, as pessoas de Itajaí e da região, e a gente sabe que a Marejada sempre foi nesse sentido, a gente tem pesquisa, então eu convido aqui a população, prestigie a nossa Marejada, venha hoje, ontem a noite estava bonita, hoje também, então a gente quer que todos conheçam um pouquinho e venham curtir um pouquinho a nossa gastronomia, a nossa cultura e a nossa música, que está muito boa. A Valdete falou, Graciliano e Bruna, sobre a gastronomia da festa, né? E daqui a pouco a gente vai mostrar aí que tipo de pratos que você vai encontrar aqui, a partir das 6 horas da tarde hoje, né? E amanhã, quem sabe, vir almoçar aí, a gente vai mostrar uma opção, daqui a pouco eu volto no Jornal do Meio Dia. Tá certo. Ok.